Oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Em um dos últimos vlogs que eu postei, eu tinha mostrado para vocês que eu havia comprado um balancinho e eu vi que algumas pessoas ficaram com um pouquinho de dúvidas sobre como realmente usar o balancinho. Então, nesse vídeo, eu decidi mostrar para vocês mais de perto o balancinho, quais as matrizes que eu tenho por aqui e como realmente usá-lo. Então, bora lá! Bom, gente, então esse aqui é o meu balancinho. É o balancinho 100 da marca Cardenas, na cor rosa. Quando a gente compra, vem somente o balancinho e esses dois parafusos aqui para poder parafusar ou na mesa ou em alguma base aí que você queira. Essa tábua aqui de madeira não veio. Eu comprei separada justamente para poder fixar o balancinho. É uma tábua de 20 cm de diâmetro. Para utilizar o balancinho, você vai precisar de uma base firme. Então, você pode parafusar por aí na sua mesa, usar uma base assim como eu de madeira ou pode comprar também o suporte da Cardenas, justamente para você fixar na mesa sem precisar furar aí a sua mesa. O balancinho é uma ferramenta muito versátil e dá para ser usado tanto na encadernação para colocar ribite, ilhoses, cantoneiras, como também na costura, né? Colocando aí acessórios para bolsas, vestuários e muitas outras coisas. Aqui o meu intuito é utilizar só para encadernação mesmo. Eu tenho aqui duas matrizes. Essa matriz aqui é para colocar cantoneira e essa matriz aqui é para aplicação de ilhose número 54. Então, para utilizar o balancinho, nós vamos precisar dessas matrizes. Por aqui eu só tenho essas duas, mas eu também quero comprar a matriz para poder colocar rebite número 3, que vai ser uma ótima opção aí para colocar ferragem de fichário, por exemplo. Eu vou utilizar primeiro aqui essa matriz de ilhose número 54 para a gente ver na prática como funciona. Então, essa parte de rosca aqui da matriz vai aqui em cima e essa parte de encaixe vai aqui embaixo. O balancinho tem esse parafuso aqui justamente para a gente poder apertar essa parte de baixo da matriz. Então, eu já vou aproveitar e dar uma apertadinha aqui. E a parte de cima é só rosquear. Aqui a gente puxa a alavanca para testar e ver se as duas partes da matriz estão se encontrando. Essa daqui está certinha, mas se por acaso não se encontrarem, a gente ajusta aqui em cima. Pode apertar mais ou afrouxar mais. Por aqui, para aplicar ilhose nas capas, eu costumo usar essa ferramenta que é uma alicate, né? Esse aqui é da We Are Memory Keepers e nós chamamos de Crop Adile. Ele é bem prático e de fácil manuseio, mas é uma ferramenta que também não é tão barata. Eu gosto da praticidade da crop, porque aqui nós podemos ajustar para diferentes tipos de ilhoses e também dá para colocar a parte de cima do rebite. Então, a gente acaba tendo várias ferramentas em uma ferramenta só. Aqui no balancinho é um pouquinho diferente. Nós vamos precisar de uma matriz para cada função. Para aplicar o ilhose, nós sabemos que a gente precisa primeiro furar a capa e depois aplicar propriamente o ilhose. Então, se eu tenho só o balancinho, eu vou precisar furar essa capa de alguma forma. Você pode comprar um vazador manual ou pode comprar uma matriz vazadora aqui para o seu balancinho. Então, se você tiver só o balancinho e quiser usar duas matrizes, uma para furar e outra para aplicar, então, primeiro você vai colocar a matriz de vazador e furar todas as suas capas e depois você vai trocar a matriz e colocar essa matriz aqui para aplicar o ilhose. Então, se você, assim como eu, não tiver um vazador manual ou uma matriz vazadora ou tiver algum outro alicate por aí que possa fazer esse furo no tamanho adequado do ilhose, você pode utilizar. Aqui eu vou furar com a crope mesmo. Vou fazer os dois furos no papelão. Vou cortar aqui um pedaço de elástico. E vou colocar o elástico nos furos. Já vou colocar o ilhose aqui atrás também. E nessa parte, antes de prensar o ilhose, eu já gosto de tirar o excesso de elástico. E agora, aqui no balancinho, a gente coloca essa parte visível para baixo e essa parte aqui que a gente vai fechar para cima. É só vir aqui e encaixar no furinho e descer com a nossa alavanca. E aqui, já temos um lado do ilhose aplicado bem firme. Agora é só aplicar o outro lado. Prontinho também, bem aplicado. E o nosso elástico está aqui aplicado e bem firme. Pode puxar que não vai sair. Por aqui, eu gosto de usar arruelas para dar acabamento no ilhose. Então, eu vou mostrar para vocês que também dá para aplicar aqui o ilhose com a arruela. Então, eu tenho aqui outra capa. Fiz os furos com a crope. Coloquei o elástico e o ilhose. E antes de levar no balancinho, eu venho aqui, então, com a minha arruela. E encaixo tudo aqui no meu balancinho. Vou segurar um pouquinho só para não sair do lugar. E abaixo aqui a minha alavanca. E tenho aqui, então, o meu ilhose aplicado com a arruela para o acabamento. Aqui eu cortei de forma bem rápida, mas geralmente eu gosto de cortar o elástico bem rentezinho para que não fique sobrando o elástico quando o acabamento é assim com a arruela. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou segurar um pouquinho só até abaixar. E está aqui o outro acabamento com a arruela. Aqui em cima eu usei o ilhose cinza e aqui o ilhose preto. Só para vocês verem a diferença. Agora eu vou trocar a matriz, vou colocar a matriz de cantoneira para vocês verem. Para tirar é muito fácil, é só desparafusar aqui e aqui em cima desrosquear. Essa é a matriz de cantoneira. Ela é dessa forma, aqui tem o espaço para colocar a cantoneira. E para rosquear bem e ficar certinha no mesmo nível, nós temos que rosquear aqui em cima ela assim montadinha primeiro. Então, o que eu faço para rosquear com facilidade é colocar ela aqui. Desço a alavanca para facilitar e vou rosqueando. Depois de rosquear é só soltar. E aqui agora a gente aperta o parafusinho para na hora de abaixar a alavanca, essa partezinha aqui não ficar subindo toda hora. Então, é só apertar bem o parafuso. E agora é a melhor parte, que é a parte de colocar a cantoneira. Quando eu não tinha o balancim, eu colocava a cantoneira com um alicate desse daqui e um paninho e apertando aqui essa partezinha aos poucos até fixar bem. Mas com o balancim, essa função é bem mais fácil e mais prática. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui juntar um dinheirinho para poder comprar o balancim, porque é algo que ajuda muito. Nós conseguimos colocar a cantoneira com uma facilidade incrível. Esse é o modelinho de cantoneira que eu tenho por aqui, mas você consegue aplicar praticamente qualquer modelinho de cantoneira. Essa parte visível da cantoneira, que fica na frente da capa, vai ficar para baixo e essa parte aqui que a gente precisa apertar vai ficar para cima. Dessa forma aqui. E nessa posição, a gente encaixa aqui a capa e a cantoneira no balancim. É só encostar bem aqui, ele tem o esquadro bem certinho e depois abaixar a alavanca. E pronto, em questões de segundos, a nossa cantoneira está aplicada e com acabamento perfeito. Vou fazer aqui de novo rapidinho, só para mostrar para vocês o quão rápido é esse processo. Prontinho, cantoneira aplicada com sucesso. Como eu falei para vocês, ainda não tenho a matriz de rebite, mas eu pretendo comprar para poder justamente aplicar essas duas partezinhas em ferragens, como a de fichário, e poder criar alguns produtinhos novos por aqui. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu só queria mostrar para vocês um pouco mais do balancim na prática, para quem ainda não conhece. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau, tchau!